E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do diário, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de um apartamento em Moema Estamos indo para a fase de finalização e vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está Vamos aqui na cozinha, cozinha bem antiga, removemos todos os revestimentos, bancada, tudo que estava existente Fizemos tudo novo e agora a gente está aguardando chegar o resto dos revestimentos para finalizar A parte de área de serviço já está quase pronta, falta aquele pedacinho ali onde vai o aquecedor E aqui é um depósito do dormitório de empregada que já está em fase de pintura As partes de bancada de mármore e granito chegam ainda até o final dessa semana para começar a instalação Aqui a gente está indo para a sala, a partir de jantar, estar e terraço Fizemos já toda a parte do gesso, sangue iluminado em cima da mesa de jantar E o pessoal, o eletricista está chegando para instalar todos os esportes e lâmpadas Hoje a gente veio acompanhar aqui o pessoal da instalação do Castellato Vou instalar esse modelo aqui Vai ficar exatamente nessa parede E é isso, aqui é a parte do jantar e terraço, tudo bom? A gente já deu a primeira limão de pintura O forro já está praticamente pronto E agora é partir para a fase de acabamento da obra E entregar mais uma semana e meia, duas semanas e entregar tudo prontinho Tem um banheiro Que ainda a banheira não chegou Ainda falta um revestimento de parede também Para a gente poder finalizar ele Cara, eles que vão fazer Quando está de boa, eles vão fazer Quando dá para a casaλο e O que vão fazer Como é que está de boa Feliz Tem Vamos lá, vamos lá. A altura de uma bolinha mais ou menos A altura de uma bolinha mais ou menos E aí pessoal, a gente está aqui no apartamento de 160 metros Bem próximo ao Transamerica Expo E é um projeto que a gente fechou essa semana Ontem mesmo rolou uma reunião de briefing Então a gente conversou com os clientes Pegamos as ideias deles O que eles pretendem fazer e tudo mais E hoje a gente está aqui fazendo uma edição Estou aqui com o Felipe Está fazendo uma edição E eu vou fazer umas fotos aqui também Para depois usar essas fotos para fazer o projeto Aqui o Felipe fazendo uma edição Mostrar um pouco Ai caramba Quase quebrei a porta Mostrar um pouco aqui do apartamento Então aqui é a entrada Então a ideia aqui da cozinha Já é remover essa parede aqui Essa aqui é Como é pilar A gente vai ver O que dá para fazer Mas não tem Na verdade não tem muito o que fazer Porque não pode mexer Aqui a gente tem a cozinha Área de serviço Dispensa Aqui o terraço bem legal Ali a corretora que veio acompanhar a gente Aqui para poder abrir o apartamento para a gente Um terraço bem legal Bem bacana E aí a ideia é tirar as portas Fazer a integração dos ambientes Lavabo Aqui a suíte master Então aqui Seria a parte de closet Aqui onde vai ser a cama Banheiro Aqui o segundo quarto Provavelmente vai ser Um escritório E o terceiro quarto Provavelmente eles vão Preparar para um futuro bebê aí Para o casal E aí pessoal Agora a gente está aqui no apartamento De 90 metros quadrados Aqui próximo No Santa Cruz E saúde Santa Cruz E o apartamento de 90 metros Ficou pronto Ficou bem legal A gente vai fazer as fotos A gente está organizando A gente está organizando um pouco aqui A gente está organizando um pouco aqui A gente está organizando um pouco aqui E aí A gente está organizando um pouco aqui Legenda Adriana Zanotto